Fala galera, seja bem vindo ao canal Extinto Criativo aqui no YouTube, um canal que tem o único objetivo que é te auxiliar a deslanchar sua carreira dentro da fotografia de casamentos e de ensaios. Hoje tem mais uma dica rápida, aqui comigo, Daniel Ribeiro, e se você está assistindo a esse vídeo é um prazer muito grande ter você aqui no canal, eu já quero pedir para você deixar o seu like, o seu comentário, depois você assistir me diga se te ajudou em alguma coisa, e tenha certeza que esse processo de curtir e deixar o comentário vai ajudar muito o canal, beleza? Essa playlist é uma playlist de dica rápida, onde eu dou uns toques sobre fotografia para que você caminhe de uma maneira mais rápida, porém, se você quiser assistir conteúdo de maior impacto que pode realmente fortalecer a sua carreira rumo a uma carreira promissora, aprendendo muita coisa sobre fotografia, torne-se membro desse canal e tenha acesso a muito mais conteúdo, inclusive a cursos exclusivos, você não vai pagar mais que 14 reais aqui para ter acesso a conteúdos exclusivos dentro desse canal, beleza? Conteúdos que vão alavancar sua carreira, eu te garanto, fechou? Tamo junto? Bom, o bate-papo aqui hoje é sobre balanço de branco em dia de casamento, bora pra cima? Bom, moçada, estou saindo de um resfriado, de uma gripe, então pode acontecer de eu dar uma torcida aqui, uma espirrada, tá tudo certo, beleza? Somos humanos, entende? Segue a vida, né? Bom, o que é balanço de branco e como usar em dia de casamento? Eu confesso que eu tinha muito medo dessa ferramenta no meu início de carreira, e aí depois a gente vai praticando e vai vendo que não é nenhum bicho papão, né? Muito pelo contrário, ela é uma bela ferramenta, é uma bela função da câmera, que quando você domina ela em modo manual, fica muito mais gostoso de se usar. Então a primeira dica é aprenda a usar a temperatura de cor do seu equipamento em modo manual, o que significa que você vai tirar do automático, significa que você vai errar, mas depois vai acertar muito mais e tomar suas próprias decisões com base no resultado que você espera, beleza? Então olha só, a temperatura de cor nada mais é do que a escolha que a câmera faz da luz, que ela vai registrar, né? A da luz que incide sobre o balanço de branco, e aí ela automaticamente gera uma coloração para a sua foto, tá? Esse é o balanço de branco. E porém, ela nos dá a possibilidade de controlar isso aí, então hoje nós podemos falar, por exemplo, se nós queremos uma temperatura de cor meio amarelinha, que nem eu estou aqui, ou uma azuladinha que tem que estar lá no final, tá vendo? Ela nos dá essa possibilidade. E em dia de casamento, moçada, nós temos que tomar alguns cuidados. Primeiro, se você é fotógrafo iniciante, fotografe em RAW, porque em RAW você pode fazer a correção do balanço de branco. Se você fazer em JPEG, você não tem essa possibilidade. Em último caso, fotografe nos dois, até você adquirir o conhecimento necessário para você usar, por exemplo, o balanço de branco correto, de forma manual, no JPEG. Eu hoje fotografo só em JPEG e, ó, belezinha, sem errar balanço de branco, tá bom? Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui essa tabelinha, tá? E falar rapidamente como é que eu trabalho em dia de casamento. Tá? A primeira coisa que eu faço, moçada, eu chego na igreja e percebo o ambiente. Cara, está muito branco isso aqui. Quando ele está muito branco, a tendência é ele puxar para o azul, se você largar na câmera, cara, de modo automático. Eu não sei como é que está as câmeras muito modernas, né? Pelo menos as que eu uso ainda puxa um pouquinho. E aí, geralmente, eu tenho que ajustar ele e deixar ele um pouco mais quente. E quando ele está muito amarelo, eu percebo que está muito amarelo, aí eu tenho que puxar ele um pouquinho para o azul, tá? E o que é puxar, o que é trazer, o que é isso, o que é aquilo? Olha só, a câmera te dá essas opções aqui que já vem nela, tá? Eu nem vou falar desses modos automáticos que eu não uso. E eu acho uma perda de tempo de conhecimento para quem quer realmente aprofundar na fotografia e ficar usando modos automáticos, tá? Cara, bora para o modo manual, beleza? Claro, com cuidado, vai estudando primeiro. Então, por exemplo, olha só, essa faixa que está em azul aqui, essa faixa que está em azul aqui, vocês estão vendo que eu fiz um retângulo em azul? É a faixa que eu uso quando eu chego em uma igreja, por exemplo, e percebo... Estou falando aqui da igreja, viu, gente? Porque a igreja é onde a gente tem que tomar muito cuidado, é a cerimônia, né? Na balada, geralmente, tem muita mistura, aí é um Deus nos acuda com o balanço de branco, mas geralmente ali, na balada, um balanço de branco em torno de entre 3 e 4 mil já resolve o problema, tá? Aí depende muito do resultado que você quer. Se for água artística, aí você pode ir lá para cima ou vir aqui para baixo, enfim. Mas, olha, na igreja, cara, eu fotografo em JPEG, tá? E se eu chego lá, eu olho para a igreja e percebo que o ambiente está muito amarelo. Sabe aquelas igrejas que tem uns amarelão que está evidente ali? Eu uso esse balanço de branco que vai aqui, ó, entre 4 e 5 e meio, tá? Para quê? Para dar uma esfriada nele, beleza? Beleza? Fechou? Raramente eu cheguei a 6 e meio, tá? Raramente. Só quando é muito amarelo mesmo. Mas, olha, dificilmente. Aí quando eu percebo que até eu estou sendo muito forçado na temperatura de cor, aí eu vou para o Hall, beleza? O Hall, na minha vida, eu só uso em extrema dificuldade, beleza? De captação, extrema dificuldade de captação fotográfica, beleza? Combinado? E quando eu chego no ambiente que eu percebo que ele está muito azul, muito frio, aí eu desço a tabela, ó. Tá vendo? Eu venho aqui nessa faixa laranja que está entre 4 mil e 3 mil, beleza? Isso aqui, galera, é o padrão para qualquer igreja. Não adianta fugir disso. Pode experimentar aí. Se você conseguir deduzir o que é muito frio, o que é muito amarelo, é só usar essa faixa e já era, no modo manual, beleza? E você vai ter o controle manual do seu equipamento, sem prejudicar o vestido da noiva, sem prejudicar o tom de pele de ninguém e por aí vai. Faz 15 anos que eu fotografo desse jeito e posso garantir para você que dá um resultado satisfatório de maneira tranquila. E aqui, ó, tem os modos automáticos do seu equipamento que você pode usar também, caso você tenha muita dificuldade no começo. Porém, eu aconselho que você, cara, como artista nato, como cara que quer aprender fotografia de verdade, dominar o equipamento, que você vá para o modo manual, beleza? Então é isso, moçada. Dica especial para você que ia chegar na sua cerimônia e arrasar com aquele balanço de branco lindo, perfeito, sem distorção. Então, essa foi a dica especial de hoje, beleza? Dica rápida do Daniel Ribeiro. Se inscreva no canal, quer ver muito mais vídeos, cursos completos, cara, vídeos que vão transformar a sua carreira após o canal. A partir de R$6,99 mensais, você já tem conteúdo gratuito aqui. É um membro e ainda vai ter muito mais coisas para vocês aí. Fechou? Então, galera, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.